No livro de Mormon, o profeta Alma ensinou ao povo de Gideão verdades importantes sobre o sacrifício expiatório do Salvador. Para dar ênfase, Alma usou um quiasmo. Este é um padrão literário em que as principais palavras, frases ou ideias são repetidas na ordem inversa. O centro, normalmente, é a parte mais importante, e no centro do quiasmo de Alma ele enfatiza a verdade, de que o Salvador sofreria tudo, segundo a carne. Alma descreveu a expiação em termos intensamente físicos. Sua grande lista do que Cristo tomaria sobre si é composta em grande parte de sofrimento físico, dores, doenças, enfermidades e morte. Porém, Alma também incluiu as principais formas de sofrimento espiritual, tentações, pecados e transgressões. O fato de Alma ter usado um quiasmo deixa claro que a natureza mortal de Cristo, segundo a carne, é parte essencial de sua expiação. Foi sua natureza mortal que permitiu seu sofrimento no Getsemane e a morte no Gólgota. Alma também ensinou que a experiência mortal de Cristo, sua vivência das dores, aflições e tentações da mortalidade, foi um aspecto vital de seu sacrifício expiatório. E agora você sabe o porquê.